Até alguns anos atrás, quem fazia um curso de extensão na UFPR e precisava esperar o certificado sair assim, impresso. O problema é que isso gerava uma pilha enorme de papel e quem precisava comprovar a conclusão de um curso ou atividade de extensão precisava esperar, muitas vezes mais do que o necessário. Foi a partir de 2011 que isso mudou. Quem nos conta é o Rafael Melo, analista de TI do Centro de Computação Eletrônica da UFPR e que foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento de um sistema que organizou os processos e hoje permite a emissão de certificados de forma 100% online. Antes a pessoa teria ou que vir aqui pessoalmente na PROEC solicitar a certificação e ainda aguardar o prazo dessa emissão ou solicitar para o coordenador, daí isso ia acarretar um trabalho para o coordenador ter que fazer toda essa solicitação. Agora o sistema gera essa certificação automática. Então, alimentando essas informações dos participantes, da equipe que compõe os projetos, o próprio sistema, após a sua aprovação nas instâncias competentes na universidade, o próprio sistema já gera esse certificado para cada participante que agora é possível ser extraído via internet. Com a integração do sistema e facilidade de acesso, hoje já se discute inclusive um futuro sem papel na universidade. Foi mais um passo nessa direção, nessa transição, nessa histórica do sistema, ele já veio retirando o papel de várias etapas, na questão da aprovação de atividades. Além de agilizar processos e facilitar o acesso à informação, o novo sistema também dá mais transparência à universidade perante a comunidade externa. Além disso, a equipe da coordenadoria de extensão terá planilhas de dados mais completas e ricas em informação, o que permite trabalhar políticas de extensão mais eficazes. Hoje nós temos um sistema muito mais ágil, muito mais amigável. É um sistema não só de gestão e de registro da extensão, mas ele é um sistema que também ajuda o usuário a entender o que é extensão. Ele também é um sistema que permite a retirada de relatórios de gestão. Então, por intermédio do registro dessas ações, dessas atividades de extensão, nós conseguimos ter relatórios para poder ter índices sobre a produção de extensão na UFR e, com isso, dialogar com o ensino e a pesquisa.